A série 1899 chegou na Netflix, e pra quem não sabe, eu adoro a temática de navio, então assim, todos os filmes de navio que eu tento assistir, todas as séries que tem navio, eu tento assistir. Já fui pra um cruzeiro, e foi uma experiência ótima, na verdade, uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida. E enquanto eu tava no cruzeiro, eu só ficava pensando se esse cruzeiro afundar, o que eu vou fazer, como eu me salvarei nesse cruzeiro. É sério, eu tenho um pouquinho de problema na cabeça, mas isso é outro assunto e não convém no vídeo. Mas, hoje trouxe uma lista sobre filmes de navio que você deve assistir, se você ainda não assistiu, ou se você já assistiu, você deve rever esses tais filmes. E podem ficar despreocupados, que Titanic não tá nessa lista, mesmo eu amando o filme, e ele saindo dos meus filmes da vida. Sério, Titanic foi lançado próximo ao meu aniversário, na verdade, alguns dias antes do meu aniversário. Faço aniversário em 23 de dezembro, mesmo ano que Titanic foi lançado, gente, eu e Titanic somos uma pessoa só. Mas, estou aqui para conversar, então, sobre alguns filmes que eu gosto de navio. E esse vídeo vai ser para aquelas pessoas que já maratonaram 1899 e estão querendo coisas novas. Então, já fiquem preparados que o Domingo de Terror vai ter várias recomendações hoje, gente. Mas antes de começar a falar sobre os filmes, não esquece de já clicar no botão do like, se inscreve no canal no botão vermelho. E comenta lá embaixo se você já assistiu algum desses, ou se você recomenda algum filme de navio que eu não coloquei nessa lista. Quero muito saber, coloca lá. Vamos começar essa lista com Poseidon, ou como eu gosto de chamar, o filme da Fergie. Ai, Matheus, mas a Fergie aparece só no começo do filme, ela morre, blá, blá, blá. Todo mundo sabe que ela morre, tá? Não é spoiler isso. Mas, mesmo ela morrendo, eu considero o filme da Fergie, eu não consigo chamar de Poseidon. Eu falo, vamos assistir o filme da Fergie? Todo mundo já sabe, porque a Fergie não é do mundo do cinema, então, todo mundo só lembra de Poseidon. E eu acho a participação dela nesse filme hilária, principalmente a cena que ela morre. Tipo, é hilária. E pra quem nunca assistiu, Poseidon é um filme de desastre, onde nós vemos um navio transatlântico de luxo, e por alguns problemas climáticos, ele tomba, afunda aos poucos, e vemos várias mortes acontecendo ao longo do caminho, e claro, um grupo de pessoas sobreviventes tentando fazer de tudo pra sobreviver. E o grande protagonista do filme é o Kurt Russell, e a antagonista é a perfeita da Emily Rosen, que também estrela Shameless. Essa mulher é incrível. Eu não sabia o que era Shameless antes de assistir esse filme, e agora, quando eu assistir o filme de novo, eu vou, assim, enaltecer mais ela, porque, meu Deus, que atriz. O enredo desse filme não é um dos mais mirabolantes, até porque ele também é um remake de um filme bem, bem antigo. Mas, ele faz o prometido, que no caso é deixar a gente tenso e deixar a gente entretido. Sendo que os efeitos visuais aqui são tão bons, que ele foi indicado em 2007 pro Oscar de melhor efeito visual. Então, gente, esses efeitos aqui desse filme são uma obra-prima. E ele até tem cenas bem memoráveis, que eu lembro certinho aqui na minha cabeça, enquanto eu tô falando pra vocês. Aliás, eu preciso também confessar que eu adoro os cenários desse filme. O interior do navio inteiro é muito lindo visualmente, e também as cenas de destruição dentro do navio são muito bem feitas. Se você nunca assistiu, vai lá no HBO Max assistir, e se você já assistiu, reveja. Eu vou fazer isso. Agora, vamos falar sobre o filme de navio sobrenatural, no caso Tentáculos, de 1998. Que, assim, esse é um filme de ação e terror, estrelado pelo French Williams e pela Frank Jensen. E na trama, nós vemos o capitão de um barco sendo contratado por um grupo de mercenários pra transportá-los pra um cruzeiro ali de luxo, que eles pretendem roubar. Só que, quando todos chegam no navio, eles descobrem que algo matou todos os passageiros, e quando eles finalmente encontram alguns sobreviventes, que incluem a alada profissional vivida pela nossa Jean Grey, a Frank Jensen, o capitão do navio, e também o dono do navio, eles descobrem que a criatura faminta que tá ali no navio, devorou todos os outros passageiros. E a partir disso, a gente tem uma corrida contra o tempo pra ver todas essas pessoas tentando escapar dessa criatura assassina. Esse é um filme divertido e despretensioso, e, assim, é bem esquecível, pra falar a verdade. Não é nenhuma obra-prima, sabe? É aquele filme que você daria play num dia à tarde, sabe? É um sessão da tarde, pra falar a verdade pra vocês. Mas, assim, eu dei boas risadas em alguns momentos, gostei do design de produção do filme, principalmente da criatura. Todas as partes de efeitos práticos desse filme são interessantes, e algumas delas ali, incluindo algumas mortes, não saem da minha cabeça, porque elas foram bem filmadas e bem ali apresentadas pra nós na tela, então acaba se tornando algo interessante, né, que marca esse filme. E, assim, se você for assistir, que tá disponível de graça no YouTube, então, assim, não é nada muito grandioso pra você procurar, só você editar tentáculos no YouTube que aparecem, é... só tenta, assim, ignorar o roteirinho burro, porque não tem como eu falar que é um roteiro inteligente, é burro, na verdade, e pensa que é um filme de baixo orçamento. Aí você vai aproveitar bastante a experiência. Agora chegamos no filme mais misterioso e filosófico dessa lista, que, no caso, é Triângulo do Medo, de 2009. Na trama, nós acompanhamos um grupo de pessoas que encontram o navio à deriva no mar, e quando eles entram no navio pra investigar o que aconteceu, eles se deparam com uma espiral de problemas, que, no final das contas, é um loop temporal interminável e repleto de paradoxos, e tudo nesse filme se conecta de uma maneira impecável. E uma pecinha do quebra-cabeça, que foi empurrada no começo do filme, gera uma consequência gigantesca pro final de tudo. E esse é um terror psicológico muito bem ambientado, e muito eficaz no que ele quer apresentar pra gente. Quanto mais você avança na trama, mais confuso você fica. Então, se você quer pensar um filme pra pensar enquanto você assiste, esse é o filme adequado. Mas, se você não gosta muito de pensar enquanto assiste, gente, vocês vão boiar demais no filme, principalmente quando o final se torna o começo, o começo se torna o final. É interessante a dinâmica do filme. E assim, mesmo sendo enredo inteligente, ainda assim tem aqueles personagens que fazem uma burrice ou outra pra trama encaminhar. Mas, no geral, é um filme muito bom, e até me surpreende que os americanos não fizeram um remake ainda, porque o americano ama fazer um remake, e esse filme, no caso, ainda não teve. Então, eu fiquei, tipo, logo mais chega. Agora eu vou falar rapidamente sobre Navio Fantasma, que assim, é um filme que eu tenho um vídeo dedicado inteiramente a ele, então tem muita informação no vídeo que eu fiz aí só pra Navio Fantasma, mas eu achei legal trazer pra essa lista. É um filme B que eu assisto pelo menos uma vez ao ano, porque além dele ter cenas memoráveis, como, por exemplo, a cena inicial dele, que é uma das melhores aí que eu já vi no gênero do terror, aquele momento que todos os navios são cortados, e choca até hoje. Então, esse é um filme que vale muito o seu play, e eu acho que vai valer a sua experiência. Se você nunca assistiu, fica sabendo que na trama do filme, nós vemos um grupo de pessoas encontrando o navio à deriva no meio do mar, e quando eles vão investigar esse navio, eles notam que não tem ninguém, nem corpos ali, mas quanto mais eles adentram dentro dessa embarcação, mais o navio mexe com a cabeça deles, e alguns fantasmas inconvenientes aparecem pra matar eles aos poucos. Esse é um filme de terror que já se tornou um clássico pros fãs do gênero. E todo mundo que assistiu esse filme tem pelo menos uma cena favorita. É sério, eu não conheço uma pessoa que não tem uma cena favorita desse filme. E a minha é aquela da revelação, com todos os navios morrendo, e a gente vê a Juliana Margulies ali como uma protagonista fodona, vendo toda essa cena aí se desenrolando. E, gente, esse momento é incrível. É um momento que eu sempre me arrepio enquanto eu assisto. O som, a trilha sonora, maravilhoso. Na verdade, eu espero uma continuação desse filme até hoje. Meu Deus, Warner, cadê a continuação desse filme, minha filha? Você tá querendo aí fazer remake, sequência? A gente ia amar. E se você quer assistir Navio Fantasma, tá disponível lá no HBO Max. Corre lá. E pra finalizar essa lista, eu trago Contágio em Alto Mar. Que é um terror psicológico que mostra que nós, seres humanos, ainda temos que conhecer muito sobre o nosso planeta Terra, sobre os mares. O oceano ainda é um lugar muito inexplorado. E quanto mais a gente desbrava o oceano, mais coisas vão aparecendo. E é muito interessante como ele te transmite uma sensação de medo a partir do desconhecido. Então, quanto menos você desconhece a ameaça do filme, mais intrigado você fica, mais assustado você fica. É bem complicado de explicar a sensação. Só você assistindo pra você entender. Na trama, nós vemos um navio de pesca irlandês cruzando uma parte do mar proibida, onde eles querem buscar ali um cardume de peixes especiais. E tem ali uma razão pra essa parte do mar estar proibida, já que uma criatura enorme e bem misteriosa vive nessas tais águas. E essa criatura libera vários parasitas assassinos, que são nojentos e bem silenciosos. Mas, no final das contas, todos esses parasitas são mortais. E esse é um filme que eu assisti no auge da pandemia, no começo de 2020. E ele fala exatamente sobre contaminação. E assim, quando eu assisti, eu fiquei conectando o filme com a realidade que a gente tava vivendo. E eu só fiquei... Meu Deus! Ele traz ali um debate muito grande sobre a importância da quarentena e como o contágio pode ser rápido e invisível. Então, você tem que tomar as devidas precauções antes que algo de ruim aconteça. E se você quebrar regras, isso pode causar a sua morte, pode causar a morte de outras pessoas ao seu redor. Então, é um filme muito atual, que falava muito do que a gente tava vivendo. E quanto mais eu assistia, mais abismada eu ficava. Porque tinha a parte sobrenatural que era legal, do monstro, das cores fluorescentes, das pessoas morrendo aos poucos, lentamente, de dentro pra fora. Era doido. É doida a situação desse filme. E você torce pros personagens, mas ao mesmo tempo você entende que eles são burros em vários momentos. Mas o filme faz eles serem burros porque eles querem retratar os seres humanos, que são burros. E é legal você ver isso. É interessante, é assustador. E você espelha muito a sua realidade com o que tá acontecendo. E o final dele vai deixar vocês bem pensativos. É surpreendente. É da hora. É um filme da hora. Tá disponível nas plataformas digitais. Mas era essa a listinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários se vocês já assistiram alguns filmes. Se vocês vão assistir alguns. Coloca aí o likezinho que é importante. Clica lá. Não esquece de se inscrever no canal. Gente, muito obrigado por assistirem. Um grande beijo. Tchau.